Em Jundiaí, a polícia prendeu cinco pessoas. Essa operação também a prendeu mais de uma tonelada de maconha. Essa droga estava escondida num caminhão e estava avaliada em um milhão de reais. Os cerca de 1.200 tijolos de maconha correspondem a uma tonelada da droga e foram apreendidos na cidade de Itu. Após três meses de investigação, a DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, conseguiu chegar até esses três suspeitos. Presos em flagrante por tráfico, dois deles já com passagens pela polícia, pelo mesmo tipo de crime. Na madrugada de ontem, numa operação nossa, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, nós passamos a monitorar o caminhão já na região, até que ele foi localizado no centro da cidade de Itu mesmo e próximo à residência de um dos envolvidos. Ali nós conseguimos abordar dois dos suspeitos e mais um também que foi preso no apartamento onde ele residia ali próximo, onde estava o caminhão. A DISE contou com o apoio do DENARC do Paraná para realizar as apreensões. Isso porque os entorpecentes estavam sendo monitorados desde que saíram da região de Curitiba. A droga estava toda escondida entre essas caixas de papelão. O prejuízo para o grupo criminoso é de cerca de um milhão de reais com esta apreensão. Os entorpecentes provavelmente vinham do Paraguai e abasteceriam a região de Sorocaba. O trio deve ser encaminhado para o CDP da cidade ainda nesta quinta-feira. Depois da audiência de custódia, deverão ser mantidos presos, provavelmente. A pena aí pode variar até 10 anos de prisão.